Olá pessoal, boa tarde. O Pará dá uma surra no Amapá na abertura do Zonal Norte de Futsal Sub-17. Brasileirão 2007, Remo perde por 2 a 1 para o Barueri, um jogo em que o Bandeirinha prejudicou as duas equipes. Veja agora, aqui no Globo Esportes. O Pará estreou goleando no Zonal Norte de Futsal Sub-17. A vítima foi a seleção do Amapá, que acabou levando uma surra, 9 a 2. A seleção paraense ainda foi beneficiada pelo resultado da preliminar. No primeiro jogo da noite, Tocantins de Amarelo enfrentou o Maranhão de Vermelho. Os tocantinenses chegaram a abrir 4 a 1 no primeiro tempo, mas os maranhenses reagiram e lutaram até conseguir o empate no segundo tempo. Placar final, Tocantins 4, Maranhão 4. Fechando a rodada, o Pará de Vermelho contra o Amapá de Branco. Os paraenses aproveitaram a vantagem de jogar em casa para pressionar, mas começaram esbarrando na defesa amapaense ou nos próprios erros de finalização. O primeiro gol só saiu a apenas 4 minutos do fim do primeiro tempo. Mas daí em diante ficou fácil. Só nesse finalzinho da primeira etapa foram 3 gols. No segundo tempo, mais 6. O Amapá chegou a diminuir, não o suficiente para evitar a goleada. 9 a 2. Resultado que deixou parar como líder isolado do quadrangular. Está tudo dando certo. Vamos esperar que até o final da competição isso venha a acontecer. E a gente possa ir classificado. A segunda rodada é hoje, com os jogos entre Maranhão e Amapá e Pará e Tocantins. A disputa termina no domingo e a seleção que tiver a melhor campanha se classifica para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro, que acontece ainda este mês no Recife. A estreia do Remo na Série B até que poderia ter sido melhor. Mas o Bandeirinha, o goleiro do Barueri e a trave não deixaram. Vamos aos melhores momentos do jogo. O Bandeirinha, o Bandeirinha, o goleiro do Barueri. Número 10, o Elvis com o pé esquerdo Com o pé direito, vem o Beto Tá mais pro Beto Pra cobrança de pé direito, bateu direto Pegou bem na bola Foi a direita do Deola Barueri tem a posse de bola O autor do gol é o Leandro Gira o jogo pra esquerda, boa bola pro Assis Olha o contra-ataque, vem o Barueri Por dentro já passou, já pediu o Pedrão Recebeu, bom momento, puxou pro Thiago pra bater Defendeu o Adriano Aí o Landu Tanta bola curta pro Alexandre, pro Remo Bom momento, pro BA, entrou na área Fuzilou pro gol, saiu pra direita Do Deola Chega bem, o Remo mostra Entrosamento Aí o Magrão Faz a jogada individual, sai do primeiro, faz o cruzamento Passou pra todo mundo, o Bandeira tá levantando O Bandeira tá levantando Posição de impedimento Do Landu, aí a pergunta Não vale o primeiro, o passe Não tocou ninguém E no primeiro passe, ele estava muito fora do impedimento Exatamente, a partir do momento que a bola sai do pé Ele não tava impedido, ele Não, naquele primeiro passe ele não tava Caiu a luz aqui Neste momento, tivemos problemas Em uma das torres aqui Exatamente Com palestra Itália Bola pra esquerda, quem recebe é o Bosco O pé direito é o bom dele Preferiu dar o passe pro Thiago Humberto Não tá valendo nada O assistente número 2 Tem uma posição de impedimento Na hora do lançamento Posição legal O assistente número 2 talvez tenha que repensar um pouco o que ele entende como impedimento Porque ele já tinha errado no primeiro tempo e errou de novo, de uma manila grosseira agora Na esquerda Tem o Thiago Humberto Ele que recebe Tabelo é com o Bosco Thiago Humberto Posição legal pra ele Na área até o Leandro Cruzamento rasteiro Passa por todo mundo Gol Do Giuriano Do Barueri Olha a cobrança de falta Perigosa Pra defesa do Deola Olha a cobrança de falta Que defesa precisa do Deola Aí o B.A. Fez a tabirinha por dentro Quem recebe é o Beto Na esquerda Quem chega é o Stephanie Bom momento Olha o cruzamento Vem pra área Gol Do Remo Do Edilson Número 18 Aí o Jobson Tabelou Bonito Pro B.A. Pro Jobson Pro B.A. Tá na área Pra definição Tocou em cima da zaga Cicinho Lucas Faz o cruzamento Na área O Edilson Tocou no travessão O Edilson Entrou pra definir De cabeça Tocou no travessão A seguir A seguir você confere Felipe Massa Larga na frente No GP da Espanha Guarde aí Tocou no travessão Tocou no travessão Obrigado.